Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, dia de Inter, dia de Grenal, dia de final do Campeonato Gaúcho, acordei estranhamente confiante. Não sei, né? É aquela coisa, nada indica que o título vai ser do Internacional. Nada, zero. Resultado é adverso, perdeu 2x1 no Beira Rio, o histórico na Arena é horrível, o Inter ganhou apenas um jogo do Grêmio na Arena desde que ela foi inaugurada, o retrospecto recente do Inter em Grenal também não é ruim, então acordei estranhamente otimista. Não sei, vai que dá, vai que sem a responsabilidade o Internacional consiga fazer um grande jogo e conquistar o título gaúcho que não vem desde 2016. Para isso, precisa vencer o jogo, de qualquer forma. Ganhou por um gol de diferença, 1x0, 2x1, 10x9, leva para os pênaltis. Vitória por dois gols no tempo normal, 3x1, 4x2, 5x3, o Internacional é campeão no tempo normal. É uma missão difícil, é uma missão complicada, mas o Inter vem embalado aí de uma vitória contra o Olimpia e a classificação, não vou dizer matemática porque não é, né? Mas a classificação virtual na Libertadores da América, né? A diferença do time do Grenal para a Libertadores é que o Ramírez vai ter alguns problemas e parece ter ganhado mais um de última hora. Informação de ontem à noite do colega Douglas de Moriner, da Rádio Gaúcha, que estava na concentração do Internacional, é de que o Maurício não está com o grupo. A informação que veio é que ele levou uma pancada no tornozelo, apesar de que ele treinou, né? Para quem viu os stories do Internacional no Instagram, quem viu as redes sociais, viu o Maurício treinando normalmente. Então, daqui a pouco, pode ser mais um daqueles mistérios do Clássico Grenal, né? Não dá para descartar, mas a princípio o Maurício é ausência no Clássico Grenal e se junta ao Tyson, né, que já não está por conta de regulamento e o Patrick que ficou fora por conta de recuperação na lesão muscular na coxa esquerda. Novidade? Paolo Guerreiro. Eu falei tanto aqui durante a semana, né? O Inter fez o correto. Está convocado para a seleção peruana? Tem condições de jogo? Vai jogar. Então, está relacionado com o Paolo Guerreiro, não deve começar o jogo, mas deve pelo menos ficar no banco de reservas contra o Grêmio neste Clássico na Arena no domingo. Provável time do Inter, né? Esboçando junto aqui com vocês. Marcelo Lomba, Saravia ou Rodinei, mas a tendência é que o Saravia tenha mesmo assumido a condição de titular daqui para frente. Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta, Moisés, Dourado, Edenilson e Nonato. Aliás, o Nonato deu entrevista coletiva ontem e, aliás, foi uma boa entrevista coletiva, hein? Falou sobre vários pontos, né? Muito lúcido, muito sincero com torcedores que apostam no grupo. Assim como o Grêmio veio no Beira-Rio e ganhou o jogo, ele sabe que o Inter fica devendo em Grenal, que o grupo, às vezes, tem dificuldade de assimilar essa derrota, mas que confia que o Inter vai conseguir trazer esse título para o seu torcedor e vai conseguir dar uma resposta. A palavra que ele usou, silêncio e trabalho. Só assim a gente pode dar uma resposta ao torcedor que tanto cobra e com razão. Lá na frente, algumas dúvidas daí, né? Sem o Maurício, a possibilidade é de que Caio Vidal, Palácios e Iroalberto briguem por duas posições. Se eu tivesse que apostar, apostaria em Caio Vidal e Palácios. Não acho que o Ramires vai colocar os dois centroavantes. Porém, como há o Paolo Guerreiro no banco, há um centroavante em reserva, o que pode fazer com que ele mude de ideia. Precisa de dois gols, bota o Yuri e bota o Galhardo com um dos dois. Aí Caio Vidal ou Palácios para uma vaga só. É o suficiente para tu apostar no Inter, na One X Bet? Eu acho que vale a aposta hoje. Lembrando, quem usar o cupom COLARREPORTER na primeira aposta e no primeiro depósito, ganha crédito dobrado. E ainda pode concorrer a nova camiseta oficial do Internacional, esta aqui, camiseta branca, linda demais. E me mandar o código, me mandar o cupom do cadastro no WhatsApp que está no primeiro comentário fixado. Está tudo bem explicadinho, está bem aqui embaixo para que tu possa participar desta promoção. Grêmio para o jogo, tá? O Grêmio deve ter a volta do Thiago Santos, o Jean-Pierre também está relacionado para o jogo. O Kahneman ainda segue fora. Provável time do Grêmio, Breno, Rafinha, Jeromel, Juan e Diogo Barbosa. Thiago Santos, Maicon e Matheus Henrique. Léo Pereira, Ferreira e o Diego Souza. É o provável time do Grêmio para este Grenal. Hoje, fecha a janela de transferências. E o Inter deve anunciar reforços. Se não hoje, após o jogo, porque pode ser uma cortina de fumaça ou pode tirar o foco do título. Amanhã, né? Quando o Inter tiver os trâmites meio que concluídos. Mas o Inter quer muito. Um lateral esquerdo, um zagueiro e um volante. Se falou no Felipe Melo, se fala no Felipe Jonathan, zagueiro Jemerson também. Mas também não estão descartados. Nomes como Cáceres, o Sidney. Jogadores que o Inter está negociando e conversando no mercado. Então, vem alguém. Isso eu posso afirmar com convicção. E com toda a segurança possível, o Inter vai contratar para já ter reforços na semana que vem. Na estreia do Campeonato Brasileiro. No próximo dia 30, contra o Sport Recife, no estádio Ibera-Rio. O Inter entende que há uma necessidade gigantesca de reforçar estas funções que foram consideradas carentes. Neste primeiro semestre de competições envolvendo o Campeonato Gaúcho e a Copa Libertadores da América. Beleza, gente? Logo mais, a partir do meio dia e meia, eu vou estar na concentração do Internacional no Meia Hora no Vozes do Gigante. Eu conto com a audiência de vocês. Tem pré-jogo a partir das 3 horas da tarde aqui no canal. repercutindo a escalação e tudo que envolve o Grenal 432. E, gente, te inscreve no canal se tu não é inscrito ainda para ficar por dentro de tudo o que acontece. E me segue lá no Instagram, na arroba colar repórter, para ficar por dentro de tudo que vai estar rolando na concentração e do dia do Internacional, esse dia tão importante, um dia de final para o Colorado das Glórias Orgulho do Brasil. Deixe o teu comentário sobre o time, sobre o time do Grêmio também, sobre esta dúvida, sobre o Guerreiro de Volta. O teu comentário é muito importante, ainda mais num dia como esse. Beleza? Aquele abraço, sorte para nós, que os deuses do futebol olhem assim, ó. Poxa, é a vez desses caras, o Inter precisa ganhar. Então, que seja hoje, que seja um grande jogo, que a gente termine o dia de hoje feliz, né? Com o título do Internacional do Armário. Aquele abraço, tamo junto. Tchau! Tchau!